Salve galera, suave aqui quem fala é o Nick, eu sou aqui com mais um vídeo pra vocês e galera o seguinte é mais um episódio da nossa série de The Walking Dead, na nossa segunda temporada E bom rapaz, a gente tá indo lá pra falar com o Kenny, porque o bebê da Rebecca tá... não vai demorar tanto assim pra nascer E não só por isso que a gente vai ter que falar com ele, mas porque ele tá mal e a gente pode ajudar de alguma forma, eu acredito Eu espero na verdade Então vamos lá Eu gostaria de ver com você, para garantir que você está ok Você sabe o que é que se sentiu, se sentiu morto quase a morte? Pessoal, se sentiu morto É como eu estava voando fora, assistindo o que tudo aconteceu para mim Então eu me acordou novamente e nada mudou, eu ainda estou tomando a beating, todos os dias Então eu acho que eu fiz, eu não souberra, se sentiu morto, eu não vou morrer Nós precisamos você Oh, sim Porque eu fiz muito bom com tudo mais em minha vida Por que a merda não podia Carver ter me acabado? Obviamente, eu não me ajudarei ninguém por estar aqui Isso não é verdade Você me ajuda todo o tempo Eu precisamos você I've seen you take care of yourself More than any three adults put together But, uh, thanks for saying that Now, don't worry yourself about this It's nothing Hadn't killed me yet, anyway Maybe one of the others can look at it for you Oh, shit Does that mean what I think it does? What are we supposed to do? We should see what's going on Are you okay? How does it feel? It feels wet That's how it feels What's going on? Rebecca's water broke Oh, Christ We should I don't know what we should do Oh, fuck Kenny, thank God I think the baby's coming What do we do? Alright, alright Give me a second No way can Rebecca trap her like this He's right She's going to make a lot of noise They'll be able to smell her, too What kind of stuff do babies need when they're being born? Kenny, come on You gotta focus Right, right Sorry Clean water for one thing And blankets And we gotta get out of this damn cold, too That map shows a couple of buildings nearby Maybe one of them could do the trick The museum seems like it could be a good start I'll go Good idea Mike, think you could go with her? Sure thing I'll check the building by the river Okay, then Kenny You, uh You stick with Rebecca And I will check the perimeter for walkers Sarah? Sarah You just stay here with Rebecca and Kenny, okay? Clem I know it must have been hard, but Thank you for talking to Kenny I'd love for you to give me and Mike a hand looking at the museum But I was thinking How do we know Janie just gonna take off? Maybe you should go with her Make sure she comes back What do you mean by that? You know, she doesn't seem to like being around people much And she volunteered to head off awful fast I guess it could be nothing Just something to think about Okay, we're looking for warm blankets Clean water Disinfectant That all sound right? Don't worry Everything's gonna be fine Maybe I should go with Jane Better hurry and catch up then All right everyone, you know what to do Let's be fast And let's be careful Okay Okay Eh Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Eu não acho que ela vai deixar a gente pra trás, cara Mas Uma parte de mim eu acho que Não confio muito nela, tá ligado? Vamos lá falar com ela Tá muito louco o jogo O que será que ela está pensando? Oh, ei Você está bem? Sim, sim Só que muita coisa aconteceu hoje E eu não sei se... Bem, às vezes é bom ter alguém assistindo a sua volta Então, vamos lá, parceiro Vamos ver o deck Eu gosto da altura Eu espero que este lugar é o que estamos procurando Antes Deus sabe que poderíamos usar um descanso Veja isso A gate ainda está fechada Que significa que, provavelmente, ninguém conseguiu O que está fechada lá em primeiro lugar Quem sabe o que pode estar lá em primeiro lugar? Se está fechada, talvez ainda há comida Sim, é o que eu estava pensando Hum... Talvez eu possa escolher o lock Um fio de pincel? A versatilidade não é overrated Você sabe? Ah... Não seria difícil tentar usar uma mão pesada com essa coisa Vê se você puder encontrar algo maior Ou... Talvez você pode dar um tiro no bagulho, o canhão, né? Sei lá Você acha que essa coisa ainda funciona? Hum... Veja o muzzle, Napoleon Oh... Eles estão enganando com cimenta, então eles estão seguros Que pena Seria irado jogar Seria irado jogar Umas bolas de canhão nos zumbis Seria irado Eu acho que está rompido Tem um cartaz aqui Uma lixeira Não sei se a gente vai encontrar alguma coisa Será que eu encontrei alguma coisa? Não... Não é mesmo o arco Hum... Não... Não dá para ir para lá Às vezes o comando fica meio estranho, velho Você aperta para baixo e ir para a direita É... Uma cabulosa É... Não sei se tem alguma coisa aqui, não É... Eu não achei nada Como eu posso ajudar? Se você pudesse encontrar algo para me ajudar a abrir mais rápido, seria ótimo. Olhe por aqui. Mas eu não achei nada, velho. Esse aqui funciona. Há alguns bairros no rio. Eu acho que eu posso ver uma igreja. O rio mais perto do rio está um milhão. Rebeca não faria isso em sua condição. Tenha isso em mente. Jane! Há alguém que vem para nós. Vá, 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 vá. Ele vem esse caminho. E quem sabe se ele tem amigos perto. Por que ele vem aqui? Não sei. Mas nós devemos escopar ele e ver o que ele está acontecendo. Eu não gosto de ter algum estrangeiro que estejam tão perto dos outros. Eu tenho suficiente para nós com um bebê. Talvez eu possa tentar conversar com ele. Boa sorte. Vá, vá, agora. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá, não me des such! Me Who are you I'm our war I'm going to go I don't want to shoot I Don't want to shoot anyone especially my link a diva chica Little girl, okay, I'm leaving. I'll leave you alone. I am not go Back up put the bag down Clem make sure he doesn't have any other weapons in there No, I have no more guns I swear to you Anything Wow That's a serious stash of meds No, 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 no take whatever you want, but don't take the medicine. It's for my sister My older sister. She's sick the pain makes her crying that makes those things come please Is it just you and your sister? No, I have many friends in the woods Sister or not we could really use that stuff No, you are not nice people You have already left me defenseless and now you you take my sister's medicine? You are worried and crazy Hey, we've got people who are suffering who need this medicine Luke's still a wreck after Carver's Kenny's a mess Rebecca's in pain Look at all of it Clementine we need that stuff People are suffering just as much as yours You are not special Clementine, yes We don't believe a fucking word about your sick sister Please don't make my sister suffer She has been through enough I'm sorry Arvo We need these You will wish you hadn't done this Who? What are you doing? You don't have to do this Jane, what are you doing? Jane, what are you doing? Don't you ever come around here again I don't care if you do have some sick sister The next time I see you, you won't just be walking away Go I can't believe I've gotten into this mess Taking some stupid kid stuff Like a bandit I thought we were just gonna talk to him I needed to make sure he didn't come back here again Go bring those meds to the others and bring everybody back here I'm gonna get this place opened Then we need to get moved in asap Go bring those meds to the others and bring everybody back here Que droga cara, eu não queria ter feito isso. Já temos... Alguém que pode nos machucar futuramente, né? Provavelmente se ele nos encontrar não vai ser uma coisa boa de... De se ver, né? De acontecer em geral. Saco. Clem! Clem, hey! Qualquer sorte com essa observação, Dick? Eu estava olhando para a Rebecca e Kenny, eles disseram que eles não se machucaram em um tempo. Eu não acredito que não haverá muito, mas Jane parece bastante resourceful. Jane e eu estávamos tentando abrir a barriga, e um estranho apareceu. Ele tinha muita medicina, então nós levamos algumas. O que? Você roubou ele? Sério? Você roubou meds de alguém? Onde está esse cara agora? Jane pegou a arma e ele levou. Eu acho que Jane realmente roubou em você. Jane ainda está lá agora? Sim, ela está tentando abrir a barriga. Você sabe que eu não consigo achar ela. Eu acho que ela realmente colocou na linha, mas... Mas, ao mesmo tempo, ela não te mostrava nada que custa. Eu ainda não sei o que pensar sobre ela. Ela é forte, e ela está nos ajudando, mas ela é fria. Talvez. Mas ninguém é tão fria. Eu definitivamente comecei a pensar que nós precisamos arrancarmos. O que você quer dizer? Jane parece que é o tipo de pessoa que se torna com dificuldade, sabe? Mas, quando eu olho para o Kenny agora, ele parece que... Ele parece romper. E as pessoas são friais. Eu sei que você tem uma história com ele. Olha, eu acho que ele é um bom cara. Ou seja, ele começou como um bom cara. Mas eu acho que ele tem que tomar mais do que ele pode lidar. Você está errado. Ele é mais forte do que qualquer um. Ele tenta nos proteger. Eu não sei, Clem. Eu pensei que talvez todo o horror ainda não chegou a você ainda. Mas você assistiu seu amigo murder Carver. Não apenas matou, mas... Clem, ele não even blinkou. Carver merece o que aconteceu com ele. Ele era um mau cara. Não há dúvida sobre isso. Eu espero que nós não se tornamos iguales. Eu preciso contar aos outros sobre o deck. Sim, bem. Eu vou... Eu vejo você lá. Olha cara, eu entendo muito bem. O pensamento do Luke. Eu não julgo ele, tá ligado? Eu entendo completamente. Mas... É, velho... Infelizmente a gente tem que tomar decisões, tá ligado? Isso, nem sempre são coisas boas. Mas a parte do Carver, cara... Eu não me arrependo nem um pouco. Bacilão. Mereceu. É... É, velho... É, velho... É, velho... Eu estou feliz que você conseguiu voltar para o seguro. Como você está? Estou preocupada, e isso me engança. Eu gostaria que Alvin fosse aqui. Alvin era um bom homem. Ele era bom para mim, e sempre olhou para todos. Esse homem tinha um dos maiores coração de qualquer pessoa que eu conheci. Eu deveria ter falado isso mais tarde. Eu sei que é um desastre de tempo, mas eu não posso parar de pensar em coisas que eu deveria ter falado para ele. As coisas que eu deveria ter falado para ele. Como eu nunca vou fazer isso sem ele? Você vai ser uma boa mãe. Nós temos chegado muito longe desde que nós nos conhecemos, hein? Você é um bom filho, Clementine. Eu feliz que você vai estar lá para se cuidar desse bebê. Ah, oh, porra. Eu tenho isso. Nós não temos visto o Mike e o Bonnie em um tempo, e eu não digo que eu não confio em ele. Mas eu gostaria de ir se você vier e ver com ele. Sim, vá em frente. Eu vou estar bem. Demorou, vamos lá. Ok, galera. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente continua daqui mesmo no próximo episódio. Então, se gostar, deixa aqui o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para quando eu postar mais vídeos, vocês receberem notificações. E aí, semana a dia, no próximo vídeo. Valeu, falou aí. Fui. Tchau, tchau. Tchau.